A minha história começa lá em 2010, quando minha filha nasceu. Eu trabalhava, empregada, só que como muitas mulheres, depois que tem filho, tem que escolher, ou trabalha ou cuida do filho. Era bem difícil, porque eu trabalhava bastante longe, pegava três ônibus para chegar no trabalho, aí já chegava lá cansada. Eu ia trabalhar grávida, inclusive. Quando a Luísa nasceu, eu ainda trabalhava fora. Aí chegou a hora de voltar, acabou a licença, chegou a hora de voltar. Aí, num desses dias, eu saí de casa, a Luísa ficou dormindo. Quando eu voltei, a Luísa já estava dormindo, que já era tarde da noite. Aí eu pensei que não ia dar para ficar assim, né? Resolvi fazer alguma coisa para mudar. Foi quando a gente pensou e resolveu abrir o comércio. Comecei na garagem de casa. Comprei umas coisinhas, coloquei lá. Aí, por mais ou menos um ano, conheci o programa do Banco da Amazônia, né? O Amazônia Florescer. Fomos até o banco e lá conseguimos o microcrédito. Na época, 300 reais. E aí, o meu negócio foi aumentando, foi dando certo, graças a Deus. Com isso, da garagem, avancei para a sala de casa. Depois, para o restante da casa. Fiquei sem ter onde morar. Fui morar nos fundos, onde tinha um quartinho. A ideia era que só eu trabalhasse, que seria uma renda só a minha. O meu marido tinha o trabalho dele fora. Depois que eu conheci o microcrédito, que aí eu consegui mais recursos, o negócio foi crescendo. Aí ele foi obrigado a largar o trabalho que ele fazia fora para vir trabalhar comigo. Sem microcrédito, talvez a gente não tivesse chegado até aqui. Talvez tivesse parado pelo meio do caminho. Porque as dificuldades são grandes, né? Para quem começa um negócio próprio e não tem muito recurso. Com a ajuda do microcrédito, eu consegui chegar até aqui. Já consegui construir a minha casa. Não está pronta ainda. Mas pretendo ir mais longe. Então, o microcrédito do Banco da Amazônia. Ele foi e é até hoje uma fada madrinha na nossa vida. Então, o microcrédito do Banco da Amazônia.